Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição e as suas curtidas nos vídeos são muito importantes para o nosso crescimento. Não se esqueçam também de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. Em agosto de 1949, graças ao trabalho de uma intrincada rede de espiões, os soviéticos alcançaram os Estados Unidos na corrida nuclear, detonando a sua primeira bomba atômica. E em 1953, através do trabalho de pesquisa liderado pelo físico Andrei Sakharov, os soviéticos voltaram a igualar-se aos norte-americanos, após a detonação da sua primeira bomba de fusão nuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio. Com as duas superpotências mundiais capazes de detonar bombas nucleares, teve início uma desenfreada corrida armamentista, com cada um dos lados tentando construir mais artefatos nucleares do que o outro. No final dos anos 50, com o advento dos mísseis balísticos intercontinentais, o risco de uma guerra nuclear aumentou exponencialmente. Nessa época, muitos pensavam que uma confrontação nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética era inevitável, e que seria apenas uma questão de tempo. E foi nesse clima de autêntico terror, que em 1956, o Canadá e os Estados Unidos, juntaram esforços para a criação de uma grande rede de radares ao longo das suas fronteiras. O Canadá, por se localizar próximo do Polo Norte, era peça central nessa rede, já que o Polo Norte era a rota mais curta para os mísseis nucleares soviéticos alcançarem os Estados Unidos. Nessa união, nasceu em 1957 o NORAD, conhecido nessa época como Comando de Defesa Aérea Norte-Americana, que seria renomeado em 1981, para Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americana. O seu objetivo era estar constantemente atento aos céus, à procura de bombardeiros, caças e principalmente, de mísseis soviéticos em direção à América do Norte. Se hoje em dia é muito difícil, quase mesmo impossível interceptar um míssel balístico intercontinental, com pouquíssimos países detendo a tecnologia adequada para isso, naquela época, nos anos 50 e 60, era realmente impossível. E por isso, a missão do NORAD, não era a de interceptar esses mísseis, mas apenas o de avisar a chegada de um ataque, com a máxima antecipação possível. Permitindo assim, que os mísseis nucleares norte-americanos, pudessem ser lançados, antes que fossem destruídos ainda no solo. O comando do NORAD é binacional, exercido por um general de 4 estrelas norte-americano, e por um general de 3 estrelas canadense. Como ambos os países teriam instalações próprias de controle, o Canadá tratou de construir o seu bunker em 1959, em Ontario, 350 quilômetros ao norte de Toronto. Equipado com aquele que era na época, o computador mais avançado do mundo, o ANFSQ-7, ocupando quase 2 mil metros quadrados. O objetivo desse computador era, com base nos dados recebidos do radar, calcular a trajetória balística dos mísseis, e os seus pontos prováveis de impacto. Apesar de toda sua dimensão, hoje em dia um smartphone, mesmo dos mais simples, tem um poder de processamento milhares de vezes superior. Os Estados Unidos começaram a construir o seu bunker, também nessa mesma época, na montanha Cheyenne, em Colorado Springs, no estado do Colorado. O gigantesco bunker, foi escavado diretamente no granito da montanha, a 610 metros de profundidade. No total, foram construídos no interior da montanha, 15 pequenos edifícios de 3 andares, cada um dos quais, apoiado em grandes sistemas de molas, para absorção de impactos. O objetivo dessas molas, é evitar que tremores de terra, causados por explosões nucleares, derrubem os edifícios. É também completamente isolado e protegido do pulso eletromagnético, gerado pelas explosões nucleares. Esses pulsos, conhecidos pela sigla em inglês de EMP, destroem todos os circuitos eletrônicos que não estejam protegidos. Por isso foi dada especial atenção a esse detalhe, durante a construção do bunker, na montanha Cheyenne. De acordo com os engenheiros, o bunker é capaz de resistir ao impacto direto, de uma bomba de até 5 megatons. O que é muito mais, do que a potência das bombas nucleares atuais. Os túneis internos do bunker, são protegidos por grandes portas, de 25 toneladas cada. Capazes de resistir a onda de choque, gerada por uma explosão nuclear. No interior da montanha, foram instaladas, centrais de controle e comando. Que a semelhança das instalações canadenses, tem por objetivo, calcular os pontos prováveis de impacto, dos mísseis soviéticos, detectados pela rede de radares. Instalados no Alasca, no Canadá, no Havaí, e na costa oeste dos Estados Unidos. Foram também instalados, sistemas avançados de comunicação. Para garantir que as ordens, fossem efetivamente encaminhadas, para os locais designados. Para garantir uma resposta mais ágil, o NORAD, dividiu o Canadá e os Estados Unidos, em 3 grandes regiões. A região do Alasca, a região do Canadá, e a região continental dos Estados Unidos. Todo esse complexo, foi inaugurado em 1966. O que passou a garantir, aos Estados Unidos, que mesmo que fossem atacados de surpresa. Seriam capazes de revidar. Nas décadas seguintes, esse bunker, e o seu congênere canadense, passaram por muitas atualizações. Recebendo sistemas novos, baseados em satélite. Principalmente a partir de 1979, com a criação do Centro de Operações de Defesa Espacial. Cuja missão, é garantir a segurança da rede de satélites de defesa norte-americanos. A partir dos anos 70, com a rápida evolução do microchip, os sistemas eletrônicos, foram rapidamente atualizados. Aumentando bastante, o poder de processamento, dos sinais de radar. Essa rápida evolução eletrônica, conduziu também, a uma grande automatização. Principalmente, com relação aos alertas antecipados de ataque. O que conduziu a algumas situações, potencialmente graves, de falso alarme. Como em 1979, quando um técnico, se esqueceu de retirar uma fita de teste do sistema. Ao religar o computador, e retirá-lo do modo de teste. O sistema, leu os dados da fita de teste. Que continha parâmetros de simulação, de um ataque nuclear soviético. Imediatamente, o sistema emitiu alertas, para todos os lados. Colocando os silos subterrâneos, em alerta máximo. E ordenando a decolagem, de bombardeiros armados, com bombas nucleares. E em 1980, uma falha de comunicação, foi interpretada, pelos sistemas do NORAD. Como consequência, de um ataque nuclear surpresa. Resultando na emissão, de múltiplos alertas. Como felizmente, o sistema, ainda depende muito, da interação humana. A tragédia, foi evitada, em ambas as situações. O filme de 1983, Jogos de Guerra. Com Matthew Broderick, no papel principal. Conta bem, os riscos potenciais, de um sistema 100% automático. Que com base em dados errados. Poderia tomar uma decisão, potencialmente fatal. Após o desmoronamento da União Soviética, em 1991. A missão do NORAD, expandiu-se, para o combate ao narcotráfico. Observando o tráfego aéreo, de pequenas aeronaves, das regiões fronteiriças. E após os ataques, de 11 de setembro de 2001. A sua missão, expandiu-se, também, para o controle de tráfego aéreo, suspeito. No interior do território norte-americano. Desde 2006, que as operações principais do NORAD, nos Estados Unidos. São executadas, na base aérea de Peterson. Com a montanha Cheyenne, mantida em estado operacional. Por uma equipe permanente de manutenção. É muito difícil calcular, o quanto os Estados Unidos e o Canadá. Gastaram com o NORAD, nos últimos 60 anos. Mas dados aproximados, baseados nos valores da época das construções. Permitem concluir, que nessas 6 décadas. Foi gasta a extraordinária soma, de mais de 50 bilhões de dólares. Ou quase duas vezes, o orçamento do programa Apollo. Que levou o homem a lua. Se você gostou do vídeo, já sabe. Não se esqueça de deixar aqui a sua curtida. O seu comentário. E de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Muito obrigado, e até breve. Tchau.